Quem tem bicho de estimação e mora em apartamento sabe que a convivência entre o animal e os vizinhos nem sempre é fácil. Pois é, tem morador que muda de prédio e outros discutem direitos e deveres na justiça. Sarah nunca imaginou ter que mudar de apartamento por causa dos cachorros. A gente recebeu uma carta ameaçando a gente. Os cachorros então iriam para a zoonose porque eles iam abrir uma denúncia na zoonose por maus tratos. Maggie e Belinha foram adotadas, mas as duas cachorras não foram bem recebidas pelo antigo condomínio. As principais reclamações eram sobre os latidos e até de mau cheiro delas. A gente recebeu duas multas de R$ 766,00 porque a gente estava incomodando a vizinhança com latidos. Está previsto na Constituição. Ter animais de estimação em apartamentos é um direito garantido. A proibição só pode acontecer se prejudicar o sossego, a saúde e a segurança dos moradores. Se esse animal latir de forma intermitente, for um animal perigoso ou um animal que cause algum tipo de contaminação, um animal doente, esses são limitadores e que podem impedir que a pessoa tenha esse animal. Qualquer condomínio pode e deve regular o trânsito de animais, desde que não contrarie a lei. É legal, por exemplo, impor o uso de focinheira para determinadas raças, permitir que os animais circulem somente com o uso de coleiras e impedir que eles transitem livremente em áreas comuns, como parquinho, salão de festas e piscina. Agora, exigir que o dono carregue o animal no colo é abuso. A pessoa tem que ter a garantia mínima de poder sair com o animal no chão. Legalmente, o síndico não pode impor situações que trazem qualquer tipo de constrangimento ou ilegalidade. Mas foi exatamente o que aconteceu com Maria Aparecida. O condomínio em que ela mora proibia os animais no chão. Sansa, uma vira-lata adotada que pesa cerca de 15 quilos, tinha que ser carregada no colo, desde a porta do apartamento até o portão de saída do prédio. A solução foi entrar na justiça. Mesmo com a decisão a nosso favor na justiça, eu gostaria que ele tivesse bom senso. Como que eu vou descer com um cachorro pesado no colo e segurar no corrimão? Eu vou cair? Não. Obrigada. Obrigada.